Abertura Abertura E a gente conseguiu fazer a técnica de fazer o trabalho fora. E até a hora, com a língua das cidadas, essas cidadas foram capazes de partir de jantos até 30 de abril na semana. Em 14 anos. A cidadas foi capazes de mais de 65 milhões de dólares. Temos trabalhado com a população africana, como a Liberia. E temos uma relação com a Mauritania, Côte-Divor, Nígêria. Então, vamos lá, vamos entrar no entanto em este mundo. Nós nos ajudamos no entanto em Frensa, como foi em Tunes na semana que foi e a pegar eles de Libia. Eu gosto muito do entanto em Tunes, porque é um entanto que é um entanto que é uma entanto que é muito importante. E um preço muito bom no entanto em Europa, no entanto, no entanto, no entanto. E no entanto, no entanto, no entanto, no entanto.